A principal coisa que você deve saber quando joga contra adversários que predominantemente usam da estratégia de jogo do saque-voleio é o tipo de devolução de saque que você realiza contra esses adversários. Eu sou o Thiago, esse é o canal Top Tênis e se esse assunto te interessou, fique comigo até o final para mais essas dicas de hoje. Normalmente, quando enfrentamos adversários que têm preferência pela troca de bolas posicionado no fundo de quadra, na maioria das vezes, quando estamos pensando em neutralizar o saque desses jogadores, sempre preferimos realizar a nossa devolução firme, funda e na direção do sacador. Porém, esse tipo de devolução acaba sendo uma bola perfeita para o sacador conseguir realizar o seu voleio, uma vez que ela chega com um bom peso e altura e facilita o contato com essa bola localizada levemente acima da altura da rede. Então, toda vez que você enfrentar um tipo de adversário como esse, que é especialista no saque e voleio, procure realizar a maioria das suas devoluções no T, pois esse tipo de bola pode levar facilmente o seu adversário ao erro ou, no mínimo, colocá-lo numa situação de voleio defensivo, onde ele tenha que pegar essa bola baixa e voleá-la para cima para que ela passe a rede e, assim, consequentemente, você tenha mais chances de pegar a próxima bola e atacá-lo como uma passada em dois tempos. Então, toda vez que você estiver jogando contra esse tipo de adversário, faça como o tenista italiano profissional Yannick Sinner e mire a sua devolução de saque no T. Se você gosta do conteúdo do canal, mas gostaria de uma ajuda mais individualizada sobre qualquer um desses quatro temas que ofereço aqui para você na tela, entre em contato comigo através do link que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, que eu terei o maior prazer em te atendê-lo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, espalhar aí o nosso conteúdo com mais e mais tenistas, pois toda interação que vocês fazem com o nosso material, isso faz com que o YouTube perceba que o nosso conteúdo é relevante e, dessa maneira, ele divulgue para mais e mais tenistas, tá bom? Também, outro favor bastante legal que você pode fazer para a gente é sempre colocar aí nos comentários sugestões de novos temas para que eu faça aí o próximo conteúdo de vídeo para vocês no canal, combinado? Por hoje é só, vejo vocês no próximo vídeo, grande abraço a todos e até mais!